Música Olá, uma boa Páscoa. Bem-vindos a esta emissão do programa 70 vezes 7. Hoje tenho o gosto de conversar com Walter Ugumain sobre o seu mais recente livro, Deus na Escuridão. Vamos passar a essa conversa simbolicamente no dia de Páscoa, hoje já leiremos, mas antes queria pedir ao nosso convidado que nos explicasse em que espaço é que nós estamos. Walter Ugumain, muito obrigado pela disponibilidade. Olá, obrigado a ele. Boa Páscoa, antes de mais. Estamos na Unicep, é uma associação de escritores aqui do Porto, é um espaço resistente, é um espaço muito bonito, cheio de livros, é uma livraria também, e eu gosto muito daqui vir, isto está no coração do Porto, o Porto tem estado a ser assaltado pela novidade, mas algumas coisas mais velhas a gente tem de as guardar, e esta é uma das velhices que eu acho que a juventude precisa de preservar. Essa ideia da tradição que persiste é uma ideia que se pode aplicar à Páscoa? Sim, 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 sim. Algumas coisas bastante antigas são as mais modernas, na verdade, e as mais vanguardistas. Eu quero começar por uma questão sobre o título da obra. O ciclo litúrgico da Igreja Católica acaba de sair da escuridão mais escura, que é a morte do Filho de Deus, à luz da fé católica, para a luz das luzes, que é a celebração da ressurreição. Este Deus na escuridão, porém, aqui esta parece-me, e é a primeira pergunta que lhe faço, não é uma escuridão ameaçadora, não é tanto uma ausência, mas como uma paciência, uma espera. Não sei se é isso que... Exatamente. E tem mais que ver com o que se espera de nós, gente, do que propriamente com o que condena Deus. Eu tenho para mim que Deus, eu quero muito acreditar que Deus existe, e por isso tenho estado a fazer um esforço enorme para permitir que Ele exista, e se Ele não existir, quero ter o poder de o inventar, no sentido em que cada vez mais pressinto que estamos, de facto, acompanhados por Ele. Mas eu tenho a sensação de que Deus, enquanto indivíduo, digamos assim, será alguém aflito por nós. O indivíduo que nos deu ignição, que nos deu começo, mas que nos permite o livro arbítrio ao ponto de depois padecer desse gesto amoroso que é dar-nos um certo poder também, não é? Dar-nos poder também. Em certa medida, com Ele somos um pouco co-criadores, não é? Somos a criação, mas temos poder de criar alguma coisa também, e desde logo de fazer escolhas. E eu comparo no meu livro, comparo-o às mães, porque sinto muito... Não significa que os pais estejam absolutamente excluídos desta equação, mas sinto muito que Deus haverá de ser como as mães, não é? Que veem os filhos partir e não fazem outra coisa, senão esperar que eles possam regressar. Sobre essa compaixão materna, e até este capítulo central, que é uma espécie de uma chave de leitura para todo o livro, em que é falada, é narrada essa espera de Deus, houve uma imagem que me ocorreu, que eu não sei se estava presente, ou se alguém já lhe disse depois, mas na parábola do filho pródigo, que é apresentada nos Evangelhos, este filho que sai de casa e que depois de bater no fundo do poço decide eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá mesmo que seja um empregado, pelo menos serei bem tratado, ele não se chega a anunciar. Ou seja, este Deus que espera já o prescrutava, já esperava o mínimo sinal, é isto que está também aqui neste capítulo décimo, esta ideia de que é o mínimo sinal, ele vai detectar-nos. Exatamente. Há uma passagem mais para diante, eu não fixaria a página, mas há uma passagem mais para diante, em que se tenta uma pequena explicação dessa ideia do capítulo décimo, que é no fundo o capítulo que sustenta o imaginário do livro, em que se diz isso, que eventualmente a simples invocação do nome de Deus poderá ser a luz que se acende sobre nós e que mapeia no coração de Deus a nossa presença e o lugar onde afinal estamos. Eventualmente, se deixarmos de o evocar, no sentido de se deixarmos de ter uma relação com ele, ele vai sendo obrigado a estar nessa escuridão, vai deixando de saber onde nós estamos, o que estamos a fazer. Por isso, o regresso, e o livro debate muito essa ideia de regressar à origem, esse regresso tem muito que ver com o regressarmos a essa origem, no fundo a esse criador, a essa figura tutelar sine qua non, que de algum modo espera apenas que nós possamos simplesmente dizer o nome dele e vocá-lo. Este livro tem uma presença madeirense, além das muitas, das muitas mulheres, das muitas personagens que existem realmente, que é o de um poeta, Tolentino Mendonça. Ah, sim, sim. E eu queria lançar... Maravilhoso, Tolentino. Concordarmos. Eu queria lançar uma provocação de um poema que ele tem no livro A Papoia e o Monge, em que diz muitas vezes, Deus prefere entrar em nossa casa quando nós não estamos. Tem deixado portas abertas? Que lindo. Sim, sim, eu acho que sim. E por isso é que eu estou, eu estou, eu acho que neste momento nem telhado tenho. Porque há qualquer coisa, há qualquer coisa em mim desde pequenino. Para que só o céu cubra a cabeça? Sim, para que, enfim, para que tudo esteja de facto disponível à sua chegada, não é? Comporte-me um pouco como ele. Talvez por não ter filhos me compita esperar sobretudo que ele chegue, compete-me esperar por ver se ele vem à minha casa e se eu o posso receber com os meus bolos e a minha limonada. Mas eu desde pequenino que tenho muito essa predisposição a qualquer coisa em mim, eu quando criança, de facto, tinha umas aflições com umas feridas nas mãos e fiz um pedido a São Bento e fui atendido. E isso é muito comum, sobretudo aqui pelo Norte. São Bento é muito admirado, muito adorado no Norte. E há muita gente que se curou, mas há muita gente que diz ter se curado com semanas, com meses, com tratamentos que finalmente fizeram efeito, mas eu curei-me da noite para o dia. Isso eu deitei-me ainda magoado, com feridos, cheio de feridas e com ligaduras e acordei sem ligaduras e sem as fritas. Exatamente, e por isso, eu era menino, devia ter uns 7, 8 anos, era menino e isso nem sequer me impressionou, porque eu achava, bem, fomos pedir isso mesmo, por isso pedimos o que a minha tia disse que era de pedir e que ela disse que ele faria, que eu e que o São Bento faria, e por isso ele assim o fez. Mas devo dizer que depois, ao longo da minha vida, com mais afastamentos e mais aproximações, fui sempre incapaz de perder a noção do milagre. Eu, aliás, queria, se fosse me permitir, só ler aqui uma das passagens do livro que fala exatamente disso. A única ciência que nos assiste é a de preferirmos amar. Quem prefere o amor vive no milagre e o amor é em toda a parte. Bonito isso. Foi bem escrito. Gostei de ter escrito isso. Gostei particularmente do ser, não do estar, que efetivamente é algo que emana desta convicção. É algo que eu acompanha. Sim, 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 essa força de, essa convicção de que estamos aqui para de facto gostar, para mim tem muito a ver com o sentido da vida. Às vezes até digo que não teremos direito de acreditar em Deus se não acreditarmos primeiro uns nos outros. E por isso eu acho que esta é a nossa função, é o nosso sentido primeiro, é encontrarmos uns aos outros e potenciarmos uns aos outros. E eu acho que aí estaremos a conferir força a Deus. Eu tenho muita sensação de que Deus terá a força que nós lhe dermos, no sentido de que, se quiser, exatamente como as mães, as mães serão tão mais felizes quanto os filhos fizerem delas felizes. E o Alberto Helder já dizia que as mães são as mães são as mais altas coisas que os filhos criam. Esta noção um pouco invertida das coisas para mim é muito clara. E por isso compete-nos a nós de facto alimentar e fornecer a maravilha daqueles que nos criaram, a maravilha daqueles que nos criaram. E eu acho que nos compete a nós enquanto gente e porque creio, compete-nos a nós levar a maravilha a Deus. E por isso a sua força vai depender da nossa força também e da nossa lucidez de estarmos no mundo como eventualmente deveríamos, como é suposto. Voltando à ideia do milagre, como a gente diz, na Madeira, estes espaços que encontrou e que retrata no livro de construção quase inédito, muito surpreendente, de equilíbrios muito precários, são espaços de vida, de ressurreição e até de certa forma são espaços de milagre também. Sim, sim, sim. Eu devo dizer, Otávio, que ao contrário da maior parte das pessoas que eu conheço e até crentes, para mim o milagre é a bunda, não é uma coisa que eu... Aliás, quando falou com o Maria João Costa, no aniversário do programa dela, disse que tinha conversado com o Cordial Tuentino sobre isso. Sim, e em muitos episódios da minha vida, eu sinto que de facto alguma coisa só se explicaria pela dimensão do milagre, por isso. E eu dizia há uns anos, eu citei isso a Maria João, há uns anos escrevendo um texto sobre estas ideias, eu dizia que por definição nenhum milagre é pequeno. Não existe um milagre se for, se efetivamente o for, não pode ser uma coisa pequena. A maneira como é percebido. Sim, 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 não é possível. Não é possível um milagre ser uma coisa apoucada, não é? Terá de ser sempre uma evidência tremenda de uma companhia divina. E eu tenho achado que em muitos instantes da minha vida alguma coisa se manifestou que não é senão um milagre. E por isso, ao contrário da maioria das pessoas, não sei se devia dizer isto ou se se diz isto assim, mas eu creio que vivo numa certa abundância de milagres. Acho que se pode dizer isso, como eles são sentidos. Até seria quase do quadro do superstizio, eu não vou falar porque senão eles desaparecem, vamos acreditar e vivê-los, não é? O que me obriga à gratidão contínua. E este livro é um livro onde a ideia de gratidão é tutelar, é absolutamente fundamental nesta trama para entender esta história. O quanto a gratidão está subjacente a uma disciplina que me parece que nós temos de exercer cada vez mais. A dada altura, alguém diz que os gratos são sempre felizes, quem está grato é sempre feliz. Porque, de facto, a perceção de que nós temos nas nossas mãos uma dádiva, que temos nas nossas mãos, desde logo, a possibilidade de atendermos aos milagres, de os encontrarmos, só isso já nos explica o privilégio de existirmos, de termos sido chamados a esta materialização e a esta possibilidade de ver. Eu, no livro, encontro uma série de elogios, já explico. O primeiro que gostaria de conversarmos um pouco é o elogio da fragilidade, que eu encontro um pouquinho. E pergunto-me numa sociedade em que nós nos medimos muito pelo que produzimos, pelo que consumimos, por aquilo que podemos dar. É um desafio esta ideia de que o frágil também pode valer e pode valer muito? Isso radica na minha experiência de menino, assim, de ser um mocinho. Eu fui um jovenzinho muito perdido, filho mais novo de uma família mais ou menos grande, e uma família humilde, de quem não se esperava grande coisa e a habitar na verdadeira periferia, que é a lonjura absoluta de Lisboa, uma terra como depois as Caxinas, que já são a periferia de Vila do Conde, Vila do Conde já é a periferia do Porto, e o Porto é a periferia de Lisboa bem longe, por isso não se esperava e em muitas situações me confrontei com a desconfiança das pessoas que achavam que eu não seria nada, que nem sequer poderia estudar mais do que os anos elementares e tudo isso. E eu sou muito sensível a essas figuras meio apagadas, não é? Essas figuras que ficam também elas esperadoras, que parecem ter tudo adiado e que talvez só lá cheguem por uma resiliência, não é? Por uma... às vezes nem sabem que estão a resistir, acham só que lhes compete sobreviver enquanto puderem ir respirando, vão sobrevivendo. E eu... enfim, eu costumo dizer que normalmente quando vou para grandes festas sai o amigo das pessoas que ninguém deu conta. Remove-se mais com a beleza do mais frágil. Sim, daquele que parece que não vai ter vez, não é? E dá uma sensação de que são sempre as personagens mais interessantes, as que custam mais a falar, as que confessam mais lentamente, que até acham que as suas histórias não têm dignidade para ser contadas e normalmente é onde estão, pelo menos é onde está aquilo que me comove, não é? Os fortes não precisam da minha voz. Já encontro. Já tem, já tem. É a sua própria voz e por isso tem a sua própria força. Eu queria falar de outro elogio que me parece encontrar, que é no Atriz Mau, no Felicíssimo, no elogio do cuidado. E o cuidado como um destino inexorável, que não se pode contornar. Mesmo... Sempre umas perguntas ao autor, acho que é mais do que estar a lançar palpites, mas mesmo que aquela personagem quisesse fugir desse destino de cuidado, parece que é impossível. Isso vê-se, aliás, num regresso que é feito. Há essa intenção também de valorizar esta cultura de cuidado e até em contraponto àquilo que vinha falando, de uma certa cultura de indiferença que muitas vezes se interduz no nosso viver. Sim, eu tenho para mim que nós nos definimos também muito por uma identidade do nosso coletivo, ou seja, mais do que indivíduos, nós somos uma componente, somos uma parte de uma coletividade e por isso desde logo da família. E eu não consigo muito, isto talvez tenha que ver em alguns livros, como por exemplo A Máquina de Fazer Espanhóis, mas eu já fui debatendo um pouco esta ideia. Eu sinto necessidade de não abandonar quem me construiu, digamos assim, quem me possibilitou tudo e por isso eu passo muito esta experiência agora, com a minha mãe com 84 anos, esta experiência de acompanhar, e por isso não me passa pela cabeça deixá-la o abandono ou simplesmente achar que solicitar o apoio de profissionais, que pode ser necessário, obviamente, não está em causa, mas o apoio dos profissionais não retiraria nunca ou não retirará nunca o meu lugar de amador, no sentido de pessoa que ama quem precisa de ser amado. E por isso jamais estarei à distância da minha mãe, não quero distanciar-me, até porque ela jamais se distanciaria de mim se eu precisasse. E na medida em que eu preciso ou deixo de precisar, ela está sempre lá. Eu acho que nós precisamos de rever muita coisa na forma como estruturamos a sociedade, porque todos entendemos, por exemplo, a necessidade de preparar os cidadãos, a cidadania para as crianças, mas parece que até hoje não se produziu uma consciência de que os mais velhos também têm de caber na família, não podem ser uma espécie de excrescência social que caduca antes da morte, uma espécie de multidão de gente que fica voltada ao abandono porque de alguma maneira se vê como inútil ou se vê como cada vez mais incapaz. As crianças também são substancialmente inúteis e substancialmente incapazes, independentes e por isso, mas não, quer dizer, existe todo o tipo de apoio e proteção, inclusive é legal, para que as pessoas não deitem as suas crianças fora e não as institucionalizem. E porquê que não vamos, porquê que de uma vez por todas não temos isso com os mais velhos e os fazemos de culpados, é algo que a mim me choca, me faz de facto profundamente mal essa perceção quando encontro alguém mais velho, quando encontro uma pessoa mais velha e lhe sinto uma amargura que vem de se sentir culpado por ainda estar vivo. Deve ser o sentimento mais desolador, mais feio que alguém possa precisar de ter. Curiosamente, hoje há de haver muitas pessoas que estão a viver uma experiência intergeracional porque, sobretudo no norte do país, a Páscoa é vivida num clima muito comunitário, com a ideia do compasso, das visitas pascais, das portas que não se fecham. É uma utopia de fraternidade que poderia persistir se trabalhássemos para isso? Eu acho que sim, mas de alguma forma funcionamos por efemérides, não é? Funcionamos assim, há um dia para as mulheres, há um dia para, sei lá, escolhemos por ano um dia para nos compadecermos com algum tipo de causa, sem percebermos que as causas deviam de ser uma normalidade defendida, não é? É, funcionamos por arraiais, não é? Parece assim uma coisa de, pronto, hoje agentamos a isto, amanhã agentamos aquilo, não é? O que também nos demite, é uma cidadania muito de missionária, porque nos demite de um esforço contínuo e acabamos por ser obrigados, ou acabamos por fazer um esforço para um brilharete muito sumário, para um instante de algum esplendor. Mas isso parece convidar-nos a ser estafermos o resto do tempo. Há uma última elogia dos vários que eu fui detectando, mas este parece-me incontornável também, que é o elogio da mulher, das mulheres, nesta obra, na forma como ela é pensada, na aproximação do coração de Deus ao coração da mãe. Curiosamente, nos evangelhos o relato da ressurreição de Jesus é feito em primeiro lugar a mulheres. Isto parece-lhe confirmar, de certa forma, aquilo que escreve, que Deus reserva uma pressão maior de ternura para as mulheres. É sim, eu não sei se Deus, se a cultura, mas de facto parece-me que as mulheres que vêm de uma longa história de subjugação, de subalternização, acabaram por precisar de se empoderar de alguma coisa. E parece-me que o poder que foram muitas vezes capazes é o poder da ternura, o poder de fazerem ver com a sua própria dor e a sua própria amorosidade, de poderem fazer ver que valem. E eu, a mim, afeta-me. Eu fui criado pela minha mãe, com duas irmãs mais velhas do que eu, por isso fui criado numa casa muito feminina, com uma força feminina muito importante e muito ajuizada, diria. E sempre me compadeci com o lugar da mulher no mundo, que eu acho que ainda falta fazer quase tudo, mas estou convencido que não seremos humanos e nenhum Deus será profundamente justo se não for uma totalidade de energia masculina e feminina. Aqui no livro também há uma ideia de que a mulher, no caso, numa personagem no final do 17º capítulo, é que ela conduz os filhos a casa, também a Deus. E é uma ideia que me parece muito bonita, desta missão ser pelo menos conduzir os filhos a casa. Eu acho que talvez seja a passagem do livro que me parece mais preciosa, quando alguém diz se encontrares alguém aflito a quem não saibas aconselhar, não saibas o que dizer, não saibas como ajudar, ajuda-se sempre da mesma maneira, manda-o para casa, indica-lhe o caminho de casa. E isso é uma metáfora também com essa questão do regresso à origem como um certo sentido da vida, e que tem que ver com simplesmente irmos para onde estamos protegidos, por quem nos conhece e por quem nos pode amar. A folia de partirmos talvez seja necessária como instrumento, mas eu acho que o grande sentido é voltar. Altar Agumã, boa Páscoa, muito obrigado. Boa Páscoa, obrigado a Deus. Eu quero pedir-lhe licença para acabar com as palavras de outro. Nesta manhã, neste dia de Páscoa que é tão importante para os católicos e para os cristãos, queria acabar com as palavras de Daniel Faria, sobre esta manhã do oitavo dia que é tão especial. Guarda amanhã, tudo mais se pode transmalhar, porque tu és o meio da manhã, o ponto mais alto da luz em explosão. Espero que isto seja a sua Páscoa e espero que também seja a você. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Boa Páscoa. Boa Páscoa. O programa 70x7 volta no próximo domingo. Convido-o amanhã a ver a emissão do programa Eclésia na RTP2 a partir das 15h. Um santo domingo e uma santa Páscoa para si que nos acompanha. Eclésia na RTP2 a partir das 15h.